Agora, isso não está claro, quero voltar, ele está lá, obrigado, onde está esse botão? Botão vermelho aqui, ok, obrigado, aqui, escolas públicas de primeiro grau, 70% do total, escolas particulares do primeiro grau, professores com salário um pouco melhor, mais equipamento, etc. E, normalmente, essas pessoas vão para a escola pública de segundo grau, essas vão para a escola particular de segundo grau. E aqui surge o problema, aqui o vestibular, vestibular. Esses alunos, por terem uma preparação um pouco mais forte, conseguem passar aqui e entram em universidade gratuita. Bonito, não? Mas injusto. E quem teve uma preparação, às vezes, mais fraca, eu acho que a USP agora tem 20% dos seus alunos vindo da rede pública, que é uma coisa boa, mas, normalmente, passa aqui. O problema é engrossa, isso é só uma parte, mas piora agora, porque as faculdades de educação nas instituições públicas têm uma tradição de pesquisa, que significa que os alunos têm pensamento mais crítico, senso de pesquisa, de conferir conhecimento. E onde essas pessoas vão ensinar? Eles vão ensinar aqui. Entende? E quem se formou em universidades particulares, que, normalmente, podem ser muito boas, mas muitas não têm tradição de pesquisa, que seria ideal, onde eles vão ensinar? Eles vão ensinar aqui. Quer dizer, é um ciclo não virtuoso que vai reforçar, eu não sei como sair disso, eu não tenho a solução. Mas isso vai continuar fazendo o sistema extremamente injusto e fazendo com que a qualificação de mão de obra seja pericletante e fraca. Quais são os obstáculos à inovação? Todo mundo na organização, seja a universidade tal, o Instituto Federal tal, etc., todo mundo na organização é pago para manter o status quo. Manter a situação do jeito que... Deixa como está para ver como é que fica. Não é? Eu aprendi isso no Brasil. Deixa como está para ver como é que fica. Um excesso de aprovações necessárias. colegiados e conselhos e isso. Leva dois anos para a MEC aprovar um curso à distância. Até lá a bibliografia muda, professores mudaram, morreram, etc. Aí você tem que repensar tudo. Se muda sua proposta, dois anos depois. Tomadas de decisão lentas, quase glaciais, o departamento legal diz, não pode. Nunca deixa o homem ou a mulher financeira ser líder de um grupo, porque eles sempre dizem que não têm dinheiro suficiente. Sempre. Mesmo nas empresas, é a mesma coisa. Politicagens internas dentro dos departamentos. Em vez dos colegas que não recebem um novo computador, você recebeu, eu não recebi. Almoço pago ou outros benefícios. Inércia, inércia, inércia. Deixe como está para ver como fica. Não há incentivos para superar suas inclinações, para deixar tudo como está. Complacência. Um falso senso de invencibilidade. O nosso grupo está no controle do departamento, está em controle da faculdade, do instituto. Está tudo bem. É normal para pessoas e organizações resistir mudanças. Aqui é uma lista de formas. Seria bom tomar nota disso. Como matar uma boa ideia. Para virar mais profissional do que você está atrapalhando inovações. Ah, já tentamos isso antes e não funcionou. Bom. De onde veio essa ideia? Ah, foi fulano de tal? Então, eu sou contra. Como meu amigo aqui na frente. Acabamos de encerrar nosso planejamento estratégico. Ou vem que não tem. Não está em nosso campo de interesse. Não sei quantas vezes eu ouvi isso. Não está em nosso orçamento. Então, muda o orçamento. Essa ideia não apareceu em nossos focus groups. Já escolhemos outro caminho. Tá bom. Ah, isso nunca funcionará. Eu vou pular sobre isso. Mas só o segundo. Como começar um startup? Quer dizer, um novo projeto. Seja no Instituto Educacional, seja na empresa. Dar para a equipe liberdade para criar, para experimentar e para fracassar. Liberdade para fracassar. Como diz Thomas Edison. Eu não fracassei. Eu simplesmente achei 10 mil métodos que não funcionam. E designar como gerente, senior, alguém que reporta apenas ao executivo máximo. Eu vou pular isso. Quem vai te apoiar nessas mudanças? Mac? Esquece. Eles são cães de guarda do status quo. Manter as coisas como eles querem. Do jeito que ele está. Ex-alunos que estão nos conselhos, das suas instituições, etc. Também não. Eles querem que a universidade fique como estava quando eles estudavam lá. Teste como está para ver como eles ficam. Os conselhos, os curadores, aqueles em cima do reitor, etc, etc. Também não. Eles acreditam que eles estejam lá para apoiar a administração. Mesmo nos erros de administração. Eu vou terminar agora com uma lista maravilhosa de mandamentos, os 10 mandamentos para o educador, 10 mandamentos de ensino, feitos pelo Bertrand Russell, talvez um dos maiores filósofos e matemáticos do século XX. Em 1951, ele escreveu na revista do New York Times a seguinte lista, bem para pensamento criativo. Não se considere absolutamente certo em relação a qualquer assunto. Quer dizer, não achar que você é dono da verdade. Com calma, porque não houve evidência. Pode aparecer como aconteceu comigo com o Calder Reiter de Toronto sobre competências. Me derrubou e agora eu vejo a luz que ele criou. Não pense que é vantajoso prosseguir escondendo alguma evidência, uma vez que com certeza a evidência aparecerá mais tarde. Eu não preciso dar um exemplo que está nos jornais nesses dias, exatamente isso. Nunca tente desencorajar o pensamento, porque com certeza você conseguirá e você vai ter que conviver com isso. Quando você encontrar a oposição, mesmo que seja do seu marido ou dos seus filhos, tente superá-lo através de argumentos e não pelo uso de autoridade. Por que eu digo, e por isso você vai fazer? Porque uma vitória que depende da autoridade é irreal e ilusório. Eu tenho que falar isso para o pessoal do MEC, não é? Eles têm que aprender isso. Em vez de ações policialescas, eles devem ensinar para as instituições de ensino como fazer auto-avaliações que têm validade, são fortes, etc. Não mantenha respeito pela atitude de autoridade demonstrada por outros, porque sempre há autoridades contrárias, encontráveis. Nunca use a força para abafar opiniões que você considera perniciosas, porque se fizer isso, as opiniões, essas opiniões, acabarão abafando você. Não tenha medo de ser excêntrico nas suas opiniões, porque cada opinião aceita hoje, no passado, era considerado excêntrico. Procure o prazer mais em discordância inteligente do que em concordância passiva. Porque se você valoriza a inteligência como você deve, a primeira implica numa concordância mais profunda do que a segunda. Seja escrupulosamente honesto, mesmo quando a verdade for inconveniente, porque é mais inconveniente tentar escondê-la. Lá, escondê-la. Não sinta inveja de felicidade daqueles que vivem num paraíso de bobos, porque apenas um bobo pensará que se trata de felicidade. Gente, muito obrigada pela atenção. Bem, continuando o trabalho da mesa, continuando o trabalho da mesa, nós, então, teremos o espaço dedicado ao debate e a seguir, uns 15 minutos, para que cada palestrante responda as perguntas e faça as suas considerações finais. Nós recebemos uma moção de repúdio e eu quero lembrar, ou não sei se foi explicitado na abertura, que o espaço para as moções de apoio e moções de repúdio será na plenária final dos trabalhos. Então, a mesa vai encaminhar a organização, a moção, para que ela seja apresentada na plenária final. Caso a proponente deseja apresentá-la, poderá fazê-lo, então, no último dia. Nós recebemos cerca de 20 intervenções. Essas intervenções, elas trazem comentários sobre as falas, opiniões sobre as mesmas e perguntas orientadas a cada palestrante que já foram encaminhadas aos palestrantes. As perguntas deu para serem, digamos, sintetizadas, organizadas, nas seguintes. Primeira, que fale sobre as propostas de ações do movimento, não é, 15 de maio, e como ocorre a privatização da educação na Espanha. A seguinte, qual será a saída da Espanha para a crise, como se dará também na comunidade europeia. A seguinte, como...